Começando a coletiva de imprensa dessa quinta-feira, com perguntas enviadas pelos veículos de comunicação. Primeira pergunta é do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, e tá aqui. Como assumir o protagonismo nos jogos fora de casa e evitar os erros que o Pelotas ainda não venceu, né, fora da boca do lobo? Bom, Marcelo, é uma pergunta difícil, porque como eu falo com vocês aqui, tenho falado nas oportunidades, mas cada equipe, cada jogo tem suas características, né, puxando um jogo aí pra trás, né, esse último que a gente teve fora contra o Guarani mesmo, vocês acompanharam e viram a dificuldade de vários elementos que teve na partida, então teve a particularidade da partida, né, agora com o Anderson Gabriel vai ser outra particularidade, e é difícil a gente dar um ponto, né, destacar, até porque o São Gabriel vem de uma derrota também, então já espera-se que emocionalmente eles venham um pouco mais agitados, é natural, é como se nós tivéssemos um revés e daqui um pouco tem que mudar esse quadro dentro da nossa casa, vai acontecer com eles. Acredito num caminho, né, nosso em que a gente possa tentar tirar vantagem disso, e como se tira, né, aproveitando as oportunidades que eles vão dar nos contra-ataques, até porque é uma das armas fortes nossas fora de casa, né, nós temos a transição muito rápido, temos jogadores pra isso, né, então acredito nesse caminho, né, usufruir bem dos contra-ataques, né, que naturalmente eles vão acabar nos dando, acredito eu, volto a dizer, se assim acontecer de eles tomarem um pouco mais de iniciativa por estar jogando em casa, diante da sua torcida, isso naturalmente acontece, e talvez isso aí possa ser um caminho, né, da nossa vitória e nos usar bem dos contra-ataques. Ainda a pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, e tá aqui, a forte marcação no meio armador tem deixado aí, passado aos volantes, a construção das equipes, né, a construção das jogadas no acesso, a gente vê uma diferença e também um jogo mais direto. Como fazer para contribuir mais com o Elomar, mesmo em gramados que não possibilitem uma maior posse de bola? É, isso é um ponto que nós temos que crescer, sim, isso é uma conversa interna que acontece entre nós, atletas, né, eu converso ali com o Jardel, com o Igor, jogadores, né, agora o Darlon também tá chegando, e outros atletas que também desempenham ali, essa responsabilidade que é nossa, do pessoal que joga um pouco mais atrás, até porque nós estamos falando de um jogador extremamente, né, habilidoso e com inúmeras qualidades, como conclusão, como pifar o atacante, e de fato, se nós for analisar, do meio pra trás, que é onde faz a condição de propiciar o Elomar, né, com bola não tá acontecendo, então isso é uma responsabilidade nossa, e isso faz parte do nosso crescimento, né, nós falamos sobre a vitória de domingo, mas esses ajustes tem que ter pra uma equipe que pensa em subir e galgar lugares maiores, né, são ajustes bons, no momento que nós conseguimos colocar ele mais no jogo, e aí entra o que o Marcelo comentou, a bola um pouco mais no chão, né, dá pra colocar novamente o jogo do Guarani, eu apesar de estar olhando pela TV, eu vi o Elomar só olhando pra cima, realmente, só bola alta, transição, e não tem como um meio de ligação jogar assim, então, principalmente em casa, que temos uma condição melhor de gramado, né, a gente tem que colocar sim, ele mais em jogo, e com isso, com certeza, as chances de gol vão aumentar bastante. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupansi, que tá aqui no jogo contra o Lagiadense, e foi se substituindo ainda no começo do segundo tempo. O que que houve? Isso foi problema de lesão, cansaço, ou partiu aí de uma tática utilizada pelo técnico Piccoli? Não, a gente já vinha numa transição, numa semana de cuidado, né, teve um pequeno desequilíbrio muscular na minha panturrilha esquerda, e a gente tratou a semana, né, e pra um certo cuidado de todos, né, junto com o consenso de todos também, a gente acabou se prevenindo, vamos dizer, pra algo pior, a competição, ela é curta, os jogos muito um em cima do outro, então, tem que ter cuidado com isso, tá dentro de um planejamento, né, lógico que, pra mim, nunca é bom que isso aconteça, mas tô consciente que eu tenho que enfrentar isso aí, é algo particular meu, e com certeza entendo que tô num crescimento físico, né, gradativo, e tenho que respeitar isso aí também. Ainda a pergunta do Paulo Martins, como um atleta experiente, como estás vendo a participação no Pelotas da Divisão de Acesso, e quais os cuidados que a equipe deve ter para não ficar de fora da classificação? É, quando a gente faz um planejamento, né, e a gente, dentro desse planejamento, eu vejo que uma frente muito forte é a questão da responsabilidade, nós sabemos a camisa que a gente representa, a força da nossa torcida, e o compromisso que nós temos de colocar o Pelotas na Série A do Gauchão. Então, diante disso, o quadro fica, logicamente, um pouco mais tenso, porque as outras equipes não entram com essa responsabilidade. E quando você faz um cronograma, qualquer um imagina que a gente vai ganhar todas as partidas e de uma maneira que o nosso torcedor saia daqui encantado e não que nós não queira que isso aconteça. Mas, na prática, não é muito assim o futebol, né, não acontece só conosco. Isso nos faz não passar esperança para o torcedor, para a diretoria? Não, bem pelo contrário. Isso tem que nos gerar estímulo para que algo diferente venha a acontecer dentro desse cronograma de crescimento. Vamos entender que ainda os grandes jogos estão por vir. Quando eu falo grandes jogos, não são porque os de trás não foram. É porque o que vem na frente sempre é mais importante, porque vai se aproximando para os jogos que vão ser decisivos em primeira fase de classificação, por exemplo, depois nos mata-mata. Então, dentro desse crescimento, nós precisamos tratar as coisas sem emoção, saber que se quando ganha, como foi domingo, tem coisas para tratar. Eu acho que o torcedor vê isso. O torcedor é consciente, né? Ele esteve conosco domingo, nos apoiou até o final, mas o torcedor é consciente que a gente precisa evoluir nós muito mais do que eles também. E isso é um desafio nosso e a gente está tratando e eu tenho certeza que nós vamos crescer cada vez mais. Pergunta do Tales Machado, da Rádio Brapel. O Pelotas até agora não conseguiu repetir a escalação do meio de campo na divisão de acesso. O quanto tu acreditas que isso atrapalha no desenvolvimento da equipe que ainda não conseguiu mostrar o futebol que se espera na competição? A gente, realmente, isso é um fato, né? O Pico está tendo que se virar nos 30, porque isso também não foi planejado, mas é o que a gente fala, tu faz um cronograma e de repente começa a competição e um sente aqui, o outro é suspenso aqui, o outro daqui um pouco cai o rendimento e o técnico também tem que observar o outro. E eu, particularmente, entendo que não é muito bom. Eu acredito que não só o meio campo, mas um time tem que ter uma sequência. O jogador em si tem que ter uma sequência para poder desempenhar naturalmente o que ele pode entregar. E a gente talvez tenha até obtido alguns resultados quanto a isso aí que não foram bons, porque entra a questão do sincronismo, da parceria. Mas vamos dizer que isso se resume, talvez, a nós não ter volumes de gol. O pessoal acaba contextualizando como se não foi bom. E aí é o que eu falo, quando a gente ganha, tem que ter calma para seguir ajustando o que tem que ser ajustado. Mas quando é o contrário, também ter calma para entender que o trabalho está numa direção que os frutos vão vir. Isso é convicção. E dentro do futebol tem que ter convicção. A gente entende a emoção do nosso torcedor, ele faz parte do processo, só que nós aqui no futebol temos que trabalhar mais com o resultado. E o resultado tem que tirar um pouco a emoção e tentar trabalhar o que a gente tem que mudar, que a gente sabe que não está correto. Para finalizar, pergunta ainda do Tales Machado. Domingo Pelotas tem o último jogo do turno. Vocês imaginavam, a essa altura, que a equipe teria se desenvolvido mais ou está dentro do imaginado? E também, na sua opinião, o auge da equipe precisa ser na parte final, agora da primeira fase, ou o maior foco ali deve ser na fase eliminatória? Bom, a questão de nós... Esses resultados, talvez não. Talvez nós realmente... Nosso pensamento, nosso desejo era estar lá em cima, carregando a competição. Quando eu falo carregando, pontuando, como está hoje o Santa Cruz. Esse era o nosso ideal, era o nosso planejamento. Mas a gente viu que alguma coisa saiu do controle. E eu acredito, sim, que nessa virada de turno é um momento de crescimento. É muito importante isso aí. Porque eu falo que o combustível do atleta e dá para englobar o clube e tudo mais é a confiança. Mas o atleta, especificamente, porque é o que vai para campo, é a confiança. Então, acredito nesse crescimento, nessa saída para o segundo turno, acabar o turno bem classificado, se possível. E é uma das metas nossas, trazer os mata-mata para dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Então, o desafio está proposto. E eu acredito que nós estamos nesse caminho para conseguir isso aí. E depois, quando começar a outra fase, conseguir preparar novamente, dar aquela reciclada, para que a gente possa fazer dos mata-mata momentos marcantes para o nosso torcedor com acesso. Então, vamos lá.